Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos. Eu não sei porque eu falei cantando, mas enfim, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal, e mais um episódio. Adivinha? Sim, acertou, miserável. Modo carreira, manager do FIFA 17, comandando o Southampton. Vocês estão vendo que no vídeo de hoje vai ter super clássico, vai ter super jogo, vai ter jogo contra nada mais, nada menos que o Chelsea. Chelsea, se preparem e além do jogo contra o Chelsea, nós teremos a nossa estreia na primeira Copa Nacional aqui, que vai ser a EFL Cup, vamos jogar contra o Atfor. Galera, é o seguinte, vou ser sincero, eu vou desprezar essa EFL Cup, não que eu não queira ganhar, mas eu vou botar sempre o time reserva, porque na temporada passada a gente focou na EFL Cup, fomos campeões, mas a diretoria ficou louca porque a gente não foi bem na outra Copa, que é a FA Cup. Então, vou usar o time reserva sempre nesses jogos de EFL Cup, e quando chegar a FA Cup, a gente dá aquele gás na competição para a gente tentar ganhar, beleza? Hoje nós vamos jogar contra o Chelsea em casa, então com certeza é time titular. Viemos de um jogo muito complicado pela Champions contra o Benfica. O time está um pouco desgastado, mas eu vou manter o time 100% titular, beleza? Porque o jogo vai ser bem complicadinho aí, apesar de ser na nossa casa, mas é o atual campeão inglês, né? Então vamos respeitar. Então vamos nessa, vamos para o jogo contra os Blues. É isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso querido St. Mary's Stadium para acompanhar mais um super jogo de Premier League. E esse jogo podemos dizer que é uma briga direta pelo título do campeonato, porque não, somos os atuais campeões no game e o Chelsea é o atual campeão na vida real e também vem com o time estrelado aí para a temporada. Apesar do Chelsea estar ali na 13ª posição apenas, a gente já começou o campeonato agora. Então não podemos dizer que eles não vão brigar por título, porque com certeza eles vão se recuperar. Então é muito importante que a gente some pontos contra essas equipes muito fortes na nossa casa para a gente tentar o bicampeonato inédito para o Southampton aí na Premier League, beleza? Vamos que vamos, galera. Atualmente nós somos a melhor defesa do campeonato sem sofrer nenhum gol. Muita gente me pergunta, pô, Zé, por que você não renova a defesa, traz novos jogadores? E tal, ele só trouxe aí para essa temporada o nosso zagueiro reserva, né? Mas é por isso, cara. A nossa defesa desde a temporada passada é muito sólida. O Van Dijk é um zagueiro excelente, então eu não pretendo aí contratar muitos zagueiros, não. Vou manter essa defesa que está evoluindo, está melhorando cada vez mais. Quatro jogos, nem um gol sofrido, sensacional. Vamos tentar manter essa pegada aí. Só que hoje o desafio é um pouquinho maior, né? Hoje não é Leeds, não, velho. Hoje não é Leeds, hoje é Chelsea. Então se preparem porque lá vem o Chelsea, olha a batida do Willian. E eles já mandaram um cartão de visita bonito, né? Está aí o Antônio Conte. Que é isso? Que é isso, jovem? El Faraó já meteu aquele Elastic. Vai, briga. Boa, André Silva brigou, ficou com ela. Põe no chão, chama de meu amor. Chegou o Fabinho, que bolão do Fabinho. O Barclay bateu, é gol! Do Barclay é do Southampton. Ele que não tinha feito uma boa partida pela Champions, já começa com o pé direito a partida pela Premier League de hoje. Fazendo um a zero com um passe espetacular do Fabinho. E comemora muito o Azeal, porque é um gol para se comemorar, velho. Um a zero, é isso aí, cara. Na primeira chegada da gente, o Barclay abre o placar. Matite, giro. Olha a qualidade desse volante, hein, velho. Arnautovic. Boa bola, Diego Costa, Matite. Ai, ai, ai. Bateu para o gol, Matite. Ele está querendo o jogo, já deu para perceber. Bola passa rente à trave e o Chelsea já responde aos 19 minutos. Estamos segurando o Chelsea, não é nada fácil. Um a zero no placar, velho. A torcida está apreensiva, mas aplaude o Southampton, porque é um resultado muito bom. Bom, vamos tentar manter o ritmo no segundo tempo para sair daqui com a vitória em cima do Chelsea. Seria algo sensacional, hein, mano. Mano, o Ibra morreu, hein, cara. O Ibra está cansado. Não, não morreu, não. Está de boa. Está tranquilo. Se estava mais morto. Vamos lá. Segundo tempo em andamento, pessoal. Começa a rolar a bola para cima do Chelsea. O Chelsea quer um time embaçado. Na última temporada a gente teve dificuldades. Mas hoje eu confesso que o jogo está até mais de boas. O time da gente está segurando bem o jogo. Vamos tentar permanecer assim, né. Não vamos desandar. Bola rolando. Ih, rapaz. Mano, mas nossas laterais estão passando muito mal, velho, para o Chelsea. Olha isso. Toda hora chega eu sozinho. Cruzamento. Toque do Diego. E eu anunciei, né, velho. Gol do Chelsea. Diego Costa de cabeça. Não estava dando. A gente está perdendo todas pelas laterais. O time do Chelsea é muito forte pelas pontas, mano. E a nossa zaga não está conseguindo acompanhar. Diego Costa empata o jogo 1x1. Tudo igual para a vibração da torcida dos Blues. E a gente toma o nosso primeiro gol. Tomamos o primeiro gol na temporada. Mas está valendo. Vai. Foi do Chelsea, que é um time que é favorito a título, né. E, pessoal, eu vou mexer. Vão sair Braimovic e Khrushchev. Vem para campo Baile e Pineda. O Baile vai ficar pela direita. O André Silva vira centro-avante. E o Pineda vai ficar no lugar do Khrushchev para dar mais mobilidade ali no meu campo. Vamos em busca da vitória, cara. Porque a gente está jogando em casa. A gente tem que defender o nosso título do campeonato. Então vamos tentar ganhar esse jogo, por mais que seja um poderosíssimo Chelsea. Está complicado de marcar esse brasileiro, velho. Lá vem a bola na área. O cruzamento. Subiu o Ilha e desviou para a escanteia. Não, tiro de meta. A Ceres achou aqui o Cedric. O Cedric viu bem o Baile para André Silva. A esticada é boa. Ele vai chegar. Chega na bola Baile. Consegue belo toque. Olha a bola. Cedric afunda. Cedric bateu bem. Govici defendeu. Foi a bola certa. Na hora certa. No pé errado, velho. Porque não dá, né? É o Cedric que é lateral, mano. Ele não vai ter aquele cacoete de atacante para fazer esse gol. Sai aí Arnautovic. Vem para campo. Eben Hazard. O Chelsea vai colocando o time mais forte em campo. Hazard que estava poupado até então. Agora vem para o jogo. Olha a ajeitada. Para o Pineda. Bateu para o gol. Golaço. Golaço, laço, 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 laço do Southampton. Pineda é o nome dele. Oberlan Pineda bota a bola no ângulo no final do jogo e faz 2x1 para o Southampton. Explode o St. Mary's Stadium. Oberlan Pineda faz um golaço espetacular no segundo dele na Premier League e bota 2x1 no placar na hora mais legal possível. Porque agora vai ser muito difícil do Chelsea buscar esse resultado, mano. Faltam 3 minutos. E como eu sou babaca, pessoal, ainda vou fazer mais uma substituição para ganhar tempo. Sai é o Xaraui. Vem para campo. Gabigol. Sim, o Gabigol joga no nosso time. Eu já falei. Vai jogar. Não é que seja 2 minutos, mas joga. Vem para campo o Gabigol. Está jogando bem, cara. Estou frescando, mas ele fez gol no jogo retrasado, né? Foi bem. E vai tendo aí suas oportunidades. Ele que tem contrato até o meio dessa temporada. Eu estou pensando em pedir de empréstimo de novo no final do contrato de empréstimo dele. Vou ver. Vou ver. Comentem. Vamos lá. Vamos para o finalzinho do jogo porque vai acabar. Acabou! Fim de jogo. Fim de jogo comemoram os jogadores do Southampton. Comemora a torcida. O time consegue uma vitória maiúscula, espetacular, importantíssima contra nada mais, nada menos que o Chelsea. 2x1 dramático no finalzinho com uma pintura do Pineda. Mano, vamos ver de novo esse gol do Pineda porque, pelo amor de Deus, velho, olha onde bota essa bola o Pineda. Eu dei aquela segurada aí. Não, vou bater, colocar ali, seja o que Deus quiser. E ele fez isso, mano. Fatiada de perna direita, de trivela. Foi meio que de trivela, tá ligado? Não foi, ó. Pá. Ou de bico, não sei. Mas eu sei que essa bola foi no ângulo, mano. Que golaço. E o título de melhor em campo foi para o Barclay com a nota 8.8. Ele que foi o autor do primeiro gol. Mano, mas o Pineda, vou dizer, está de igual para igual porque ele entrou muito bem. Fez uma faltinha, levou um amarelo? Fez. Mas entrou bem, armou bem o jogo e conseguiu até um golzinho. Chegou a hora dos moços treinarem. Vamos lá os treinamentos da semana, mano. Pelo amor de Deus, que o Redmond evolua logo, mano. Não aguento mais. Esse cara não evolui. Aí sim, cara. Chorei, mas deu certo, ó. Tá aí. Às vezes chorar faz bem. A fonte C. Redmond C. A. Aí evoluiu para 78. Dyer. Temos um B. E o Calaveira temos ali um D. E bem, pessoal. Como eu disse para vocês, a gente vai ter agora o jogo válido pela Copa da Liga Inglesa. A EFL Cup. Claro que eu entro em qualquer competição para tentar ir o mais longe possível. Mas como eu disse, eu me prejudiquei na temporada passada dando prioridade a essa. Então eu vou dar uma prioridade em segundo plano para a EFL Cup. O detalhe é que essa fase boa na Premier League está sendo muito boa para a gente também com a diretoria. Olha só. A gente está pela primeira vez aí tranquilo. Com 82 de confiança. Então acho que eu nunca estive tão bem com a diretoria do Southampton do que agora. A gente sempre esteve bem pendurado, mas agora eles estão confiando mais na gente. Bem, pessoal. Vou botar eles com o uniforme branco porque esse calção preto deles vai confundir. E a gente vai jogar, como eu disse, com o nosso time reserva. Que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Conforme seja se a coisa começar a esquentar, eu coloco a galera do time titular em campo. Mas o Atfor é um time bem complicadinho. É um time que era da primeira divisão. Não sei se ainda é, né? Vamos ver. Bem, chegou a hora. Chegou a hora da verdade aqui na EFL Cup. Será que nós vamos fazer vergonha, como a gente fez na EFL Cup do ano passado? Em que nós fomos eliminados na primeira partida? Ou será que nós vamos tentar manter a hegemonia da EFL Cup, que nós somos atuais campeões? Vamos descobrir agora. Eu confesso a vocês que eu sou acostumado nessa competição a enfrentar times muito fracos nesse início. Mas aí, de cara, já está pegando um time que veio aí da Premier League. Não sei se ele caiu na temporada passada, mas é um time bom, cara. É um time bom, o Atfor. E a gente está com o time reserva. Então, vale a pena ressaltar isso. O Bayer que está aí é meio que a grande esperança de gols para a gente, de boas jogadas. Ao lado, claro, do Gabigol, que está em uma boa fase. Então, vamos ver como é que vai se comportar esses nossos reservas, entre aspas, que estão brigando para entrar no time titular, né? Bola rolando. Boa bola do Snyder. Renatão. Tocou no Berlão Pineda. Belo Dibri. Boa bola do Pineda. Ele conseguiu soltar ali. Vai ficar vivo ainda com a gente. Tocou o Sanches com o Redmond. Boa bola. Ajeitada. Renato Sanches encheu o pé na trave. Gol. A miserável. Que golaço, mano. Gol do Renato Sanches. Olha que golaço. Ele pegou o jeito com o Pineda, hein, mano. Olha onde ele mete essa bola, mano. Olha isso, velho. Carvalho. Olha isso, mano. A bola vai lá onde a Coruja dorme de novo. Segundo gol seguido que a gente faz assim, mano. Olha aí. Belíssimo gol de Renato Sanches. Uma excelente jogada de ataque da nossa equipe. Muito bem trabalhada. E a gente faz 1x0 aí. Logo no início do jogo, né, mano. Aos 9 minutos de jogo a gente já faz 1x0 para botar a moral nesta bagaça. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ficou caído o carinha ali. Ei, ei, ei. Beleza. É só o cara começar a jogar bem que ele se quebra. É um Royce na vida, né, mano. É um Gertz na vida. É o time do Borussia na vida, né, o Redmond. Ai, cara, que tristeza, velho. O Redmond se quebrou. E o pior, velho, é que eu não botei ninguém no banco de velocidade, né, mano. Vamos ter que improvisar a negada aqui. Vamos fazer assim. Eu vou botar o Pineda pela ponta. Isso tem que ser isso. Ibrahimovic, toquezinho de qualidade aqui com o Snyder. Será que tem qualidade esse time de Ibra para a Snyder? Olha a bola do Snyder. Baile. Tocou morrendo, mas conseguiu. Ibrahimovic fez o giro. Boa jogada do Ibra. Ah, Ibra usa o corpo, né, filho? Usa o corpo que Deus lhe deu. Mas olha a chegada. Batida do Oberlampner. Bola desviou. É escanteio. Bola vem com a caca, que é o homem da velocidade. Botou na frente. Nossa, passou o rolo. Cruzamento. Gazzaniga. Trabalha bem o nosso goleirão, mano. Que defesa. Olha só. O Okaka fez tudo ali pelo lado esquerdo. Cruzou. E olha aí, mãozinha trocada lá no cantinho. Ele se esticou para atirar. Cruzamento. Olha o desvio. Daíra afasta. Mas a bola ainda fica com o Cabu. Que é isso. Está impedido, hein? Está impedido, hein, professor? Mano, o Deney não estava impedido, velho. Se ele faz esse gol, eles empatam. Fim de primeiro tempo, pessoal. 1x0. O time deles teve duas chances claríssimas de gol. O goleiro da gente salvou uma e outra. O Deney perdeu. E a gente teve uma e conferiu. Não foi nem claríssimo, né? Que foi um golaço. Mas, enfim. A gente está vencendo pelos nossos méritos, mas eles poderiam ter empatado. Então vamos ter uma atençãozinha redobrada no segundo tempo. Porque a gente está com um time bem interessante do outro lado. Não podemos vacilar, não. Bola rolando. Vamos lá. Renato Sainz roubou. Pineda. Botou na frente. Que jogadaça do Pineda. Que bolão do Pineda. Para o Gabigol. Ele desviou. E o Pantelimon fez a defesa. Ele desviou sem querer, né? Que o cara empurrou ele. Mas que bolão. Mano, o Pineda está comendo a bola, hein, mano? Pensando seriamente dele cavacar uma vaguinha no time titular. Mas, enquanto isso, vai chegando a equipe deles. Olha o cruzamento. O desvio. E o gol. Gol do Atfor. O Dene tentou a primeira, vacilou. Fez lambança. Mas, na segunda, fez o gol. Um a um. Tudo igual. Gol de cabeça. E a gente vai ter que correr atrás, hein, filho? Snyder. Gabigol. Boa bola. Ibra. Meu Deus, velho. Como assim? O Pantelimon conseguiu chegar antes dele. Tocou de lado. Snyder. Bora, Ibra. Se aparece, cara. O Ibra ficou para trás, mano. Como assim? Tem que passar. Snyder. Boa bola. Boa bola. Vai chegando o Calaveira. Belo, Dibre. Que passe. Gabigol pegou o goleiro. Meu Deus, o goleiro matou o outro, velho. Ele ia fazer o gol. Ah, miséria. Olha só, velho. O goleiro pegou. O Pineda tinha tudo para fazer o gol. Ele correu para a bola do goleiro. Olha, não passou no replay. Ai, ai. O goleiro matou ele. Tem bola parada. Vamos tentar aquela mesma jogadinha do gol no último jogo. Snyder. Para o Ibra. Ele tem corpo para proteger. Protegeu. Opa. Que é isso? Meu Deus, velho. Estão roubando a gente a mão armada e esse juiz não faz nada, velho. Na verdade, quem está roubando é o juiz, né? É. Vocês entenderam? E olha que a lambança pode ser pior, porque vai chegando o Dene. Conseguiu o passe e vai bater para o gol. Ai, ai. Sim, pessoal. Gol do Watford. Mário Soares. E a gente está a eliminar. Ah, que beleza. Que beleza. Eu tinha dito. A gente podia passar a mesma vergonha? Podia. E aconteceu, né? Ai, ai, velho. Último minuto de jogo. A gente foi para cima e eles fizeram a jogada majestosa. Incrível. O time não fez nada disso durante o jogo. No último minuto, não. Vamos acertar tudo. Vai dar tudo certo. É a vida, né? É a vida de fifeiro. É, mano. E agora não vai dar mais, velho. Já está nos 89. Terminou, ó. Não dá tempo nem chegar no ataque. Estamos eliminados da FA Cup. Quando eu disse que eu não ia levar muito a sério, o time parece que incorporou mesmo o espírito, né? Pelo visto. Eliminados na primeira fase. Ainda bem que a diretoria não faz falta para eles essa Copa. Mas já perdemos a chance de defender o nosso bicampeonato nela. Mas é como eu disse, nós vamos focar 100% na FA Cup, que é a Copa da Inglaterra principal, né? Mas é uma pena que a gente saia tão cedo. Apesar de ter sido um jogo bem equilibrado. A gente não jogou contra um adversário muito fraco, como eu falei para vocês. Bem, pessoal. Recebemos a notícia aqui não muito boa de que o Redmond vai ficar três meses de fora do nosso time. Mano, é muita zica, velho. O cara, ele não era nem escalado. Aí quando ele consegue recuperar aí uma certa confiança minha, o cara se machuca. Aí eu não posso fazer nada, né, Redmond? Tá complication, tá complication. Eu vou tirar ele do time reserva aqui. Quem vai assumir lá, então, vai ser o... é o Xaraui, cara. E depois desse vexame, pessoal, a imprensa já começa a pegar no pé, hein, mano? Olha só a notícia que nós temos aqui. Ibrahimovic já se preocupa aí com cerca de gols. Já são seis partidas sem marcar. E eu vou dizer para vocês, cara, o Ibra é uma lenda, é um craque. Mas... Eu realmente estou estranhando, mano. O cara tá muito, sei lá, velho. Parece que o Ibra tá com chikungunya, tá ligado? Ele joga, não consegue ganhar uma dividida, não consegue proteger. E é porque ele é um dos jogadores mais fortes do mundo, né, com relação a isso. Tô estranhando um pouco, tá estranho. Vamos ver. Ele tá se adaptando ao nosso time, mas, por enquanto, tá devendo mesmo o Ibrahimovic. Eu não vou negar. Bem, pessoal, aí no final de mais um vídeo a gente vai conferindo aqui que nós ainda estamos na ponta de cima da tabela da Premier League com 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, apenas 1 gol sofrido. Com essa vitória no finalzinho contra o Chelsea, a gente, inclusive, coloca o Chelsea na briga pela zona de abaixamento. Que beleza, hein, cara? Mas isso é só por enquanto, cara. Eles devem se recuperar com certeza. Mas aí, temos 15 pontos. Depois vem os Spurs, depois o United, depois o Arsenal. São os 4 primeiros. Na artilharia da Premier League, a gente tem um Afelay disparando aí primeiro ao lado do Rhodes. Os dois têm 4 gols. Rudes, né? Rudes, sei lá. Nas assistências, a gente tem o Chapo Moutin ao lado do Son com 4 assistências cada. O Pineda e o Fabinho têm 3. São destaque aí da nossa equipe. Que podem colar de vez em breve aí lá na ponta. Então, é assim que eu vou me despedindo de vocês, pessoal. O vídeo de hoje foi muito legal. Muito legal, né? Com eliminação precoce. Legal. Mas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e eu quero lançar essa polêmica. Comentem. Vocês acham que o Ibra merece sair de titular de novo ou eu devo dar um tempo pra ele se adaptar ao time e deixar lá só o André Silva de titular e trazer de volta o Baile que tanto vocês amam aí pro time titular? Comentem. E eu vou decidir pra no próximo vídeo a gente já saber o que vai fazer aqui. Porque tá complicado. Mas comentem aí. Polêmica. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Vamos bater juntos a meta dos mil likes. Conto com vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito pra acompanhar os próximos vídeos da nossa série. Tamo junto. Valeu. E fui! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.